Pra chegar até aqui, o Santos empatou 1x1 com a Desportiva de Vitória no Espírito Santo, ganhou de 5x1 no jogo da volta. Depois ganhou do Figueirense em Florianópolis por 1x0 e derrotou o Figueirense no Parque Antártica por 3x2. Marcou 10 e sofreu 4. Já o Internacional ganhou de 7x0 do Guará em Brasília, empatou com o Paraná 1x1 em Curitiba e na volta ganhou de 3x0. Marcou 11 e sofreu 1.